Então você tá me dizendo, gente, eu descobri aqui uma coisa, ele é bicha real, viu? Quer dizer que você tá me dizendo que você ficaria com qualquer homem se ele tivesse... Tipo assim vai ele bancar a sua cerveja... Vai dar lancha. Só se for vai dar lancha. Vai ele bancar o pneu do seu carro. A gasolina. Sua p***a corra aí tá com isso. O que é que vai acontecer? Pois ele teve a audácia de entrar aqui no carro e dizer assim, tive um sonho com o dedo desse bicho. Como é que foi esse? Foi ferro. Ele disse que não... Eu quero falar com esse véio safado. Já sabe andar? Vai pegar o carro pra dar uma voltinha, hein? 70 reais vai me prestar? Ixi, falou em dinheiro, meu Deus. E o negócio aí, tá pra cima ou tá pra baixo? Tá pra cima. Eu soube que tá pra baixo. Alex, isso aqui me falou. Alex, isso aqui me falou. Vamos ver até... Chega o índice de uma cara de pau, ó. Esse carro, ele fala comigo, ó. O que ele tá falando agora? Ele tá pedindo pra você colocar o cinto. Esse carro é muita desaforada. É, não, desaforado e certo, né? Desaforado e certo. É assim, hein? Só vai na piadinha, sabe? Na ironia. Pra ver se vai. Porque se não for assim, meu amor, parece que ele esquece. E o carro fica... E ele sem entender nada. E eu entendendo tudo. Mas é babado, viu? Esse moreno aqui é babado. Esse carro é muito ousado. Não, esse carro aqui, ele fala, ele conversa. A porta abriu, ele... Já sei, nega. O pior que é assim. Cheguei na casa do povo, parece que dá aquela vontade. Mas eu não consigo fazer na casa do povo. Ô, amiga, foi. Ele só demorava pra cagar, cagar na casa do povo. Olha como é bicha. Ele só quer cagar, cagar, cagar na casa do povo. Botou obrigado, nega, porque... Oi, Deivinho. E o que é sofrer minha pôde aí? E o que é sofrer minha pôde aí? Bora, saia! Saia! Saia e usa o fluido, rapaz. Mulher, você tá parando. Parece que não sai de casa. É um faxineiro que eu chamei. É um governanto. E, Bruno? Você me apode, saia. Tem outra aí também, tem não. Que banheiro? A fêmea fala... Tá recebendo o vizinho! Tem gente recebendo o vizinho, hein, Bruno? Deivinho quer dizer... Brubo, se eu entrar nessa casa e eu ver gente aí... A galera vai saber que... Olha, os meninos já estão aqui no foco da água. Tá docinha, gente. Tá o quê? Bota açúcar, vai ficar docinha. Tá o quê? Saloba! E aproveitando que tá esse calor... Aí, eu vou tomar um banhozinho aqui, viu? Vai ficar da sua casa agora. Já vem a casa das coisas da casa dos outros, Júnior. É só um banho. Um banho é um banho. Pode ir. Vai, toma um chuveirão ali. Não, eu quero ir no banheiro. No banheiro. Para não sujar o banheiro. No banheiro. Estou nem conseguindo, bicha. Olha, pegou um violão para tocar. Não é que isso é bicha. Não é que isso é nada você cagando. Olha. O que é que tem? Você só tem hora para cagar, 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 cagar. Estou nem conseguindo. Olha o truque. Não quer mais nada. Como é que você vai achar uma porra essa? Aí. Você não está travado no vagabinho. Primeiro eu quero vir para cá no povo. Eu quero fazer esse estudo. Quem está no banheiro? Olha o truque. Ó. É que eles não sabem, ó. Olha o truque. Ó. Lá no camarada, eu estou bebendo maluco. Olha o truque. Palma da mão. Meus amores, estou aqui no perfil do Verinha para dizer a vocês que está rolando um super sorteio de carnaval lá no meu feed para dois ganhadores. Muito fácil de participar. Segui poucos perfis. Então, vão lá. Clique aqui. Vão lá. Participem.